Oi! O tema do meu vídeo de hoje é um assunto que eu adoro, que são podcasts. Vamos lá? Bom, num vídeo que eu fiz tem alguns dias, eu citei um podcast que eu gosto de ouvir e eu falei lá no blog também. E aí muita gente me pediu outras sugestões e tal, falou que também gosta de ouvir, ou me deu outras sugestões e eu comecei a ouvir também. Eu nem achei que esse assunto ia fazer tanto sucesso, porque achei que as pessoas não iam dar muita bola, mas, como várias de vocês gostaram, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para dividir com vocês os meus 5 podcasts favoritos atuais. Eu vou começar com os dois que eu já citei aqui no canal e lá no blog. Eles são do mesmo grupo, que é a Central 3, que é o Xadrez Verbal e o Fronteiras Invisíveis do Futebol. O Xadrez Verbal é meio sobre acontecimentos atuais e tal, o que está rolando no mundo, e eles abordam notícias, polêmicas, fatos que estão acontecendo agora, contextualizam, explicam. É um podcast super legal, eu amo, acho que talvez seja o meu favorito, não sei. Mas eu gosto muito dele, os programas são longos, tem tipo umas duas horas, então eu gosto de, eu vou ouvindo ele em partes, na verdade, eu vou ouvindo tipo quando eu estou andando na rua, então eu sempre vou ouvindo ele em pedaços e eu adoro. E o outro, que é o Fronteiras Invisíveis do Futebol, foi o que eu já citei no meu vídeo. Ele não é um podcast específico sobre futebol. Então, eles até citam um pouquinho, eu meio que vou pulando, porque eu não gosto muito dessa parte, mas eles abordam a história de algum território, de algum país, estado, cidade, continente, enfim. Então eu gosto que eles explicam meio as tretas do passado. Então, por exemplo, tem um episódio sobre a Palestina e um sobre Israel. Então eles abordam os dois lados dessa história, eu acho super interessante também, é um que eu adoro, tanto que eu já ouvi todos os novos e agora eu fico ouvindo os antigos. Minha terceira dica de hoje é o Anticast, que meio que aborda tudo, assim. Tem programas que são sobre atualidade, tem programas que são sobre umas besteiras, tipo memes, que eu também adoro. Enfim, é meio que super variado, assim, depende do dia. É um podcast super engraçado, assim, eles abordam coisas com muita inteligência, com seriedade, mas assim, fazendo piada e tal. E assim, em alguns programas eu me divirto muito, tipo o programa sobre a lei de terrorismo brasileira, que eu gargalhei sozinha ouvindo no ônibus. Então, assim, esse é outro que eu recomendo super, adoro o Anticast. Próxima indicação é um podcast que eu já tinha ouvido falar, né, já tinha, eu já conhecia no sentido de já ter ouvido falar, mas eu nunca tinha escutado. Ele é um podcast famoso e tal, ele já existe há algum tempo, que é o Mamilos. E eu fui ouvir, justamente porque algumas leitoras me indicaram no meu vídeo anterior, ou no meu post lá no blog, agora eu não lembro exatamente. E eu fui ouvir, e eu não sei por que eu perdi tanto tempo, porque esse é sensacional. Ele é comandado por duas meninas, a Ju e a Cris, e como o próprio nome indica, elas abordam temas polêmicos. Então, assim, também, cada episódio tem um tema específico. Dos que eu ouvi até agora, o meu favorito é o episódio sobre Mindfulness e comunicação não violenta. Eles trazem dois convidados para abordar esses temas, e é um programa sensacional, de verdade, assim. Esse eu indico para todo mundo, já enviei o link para as minhas amigas, porque eu acho que os dois explicam muito bem o que são essas duas coisas, né, o que é Mindfulness, que até hoje eu sempre lia, achava interessante, achava legal, queria me aprofundar, mas eu nunca entendia direito o que era. E agora, finalmente, consegui entender com esse programa, que eu achei maravilhoso. E também eles explicam a relação, né, desses dois temas. Então, entre o Mindfulness e a comunicação não violenta. Muito legal, indico demais. E para terminar, já que estamos, né, no feriado, se você está assistindo esse vídeo no dia que ele for ao ar, amanhã, dia 12, é feriado. Então, se você quiser aproveitar para escutar um que tem a relação com cultura pop, porque eles dão muitas dicas do que assistir, do que ouvir e tal, de séries, filmes, que é um milkshake chamado Wanda, que é do pessoal do Papel Pop. Então, eles debatem temas que estão em voga, né, no sentido de entretenimento, em filmes, séries, músicas e tal. E eles têm uma abordagem super divertida, super engraçada. Então, esse é o quinto que eu indico também. E é isso, espero que vocês tenham curtido as minhas dicas. Se vocês já ouvem ou pretendem ouvir algum desses que eu citei aqui, deixem um comentário aqui embaixo me contando, que eu vou ficar feliz de saber. E, claro, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar um joinha também. Um beijo e até a próxima! E aí